Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Bom, terminou o esporte e Bahia, agora há pouco, lá em Salvador, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O esporte perde o jogo, começa a Copa do Nordeste com o balerota. Um resultado que, pelo momento, pelo investimento, pela situação das duas equipes, não é um resultado anormal. Claro que não. Mas a forma que o resultado aconteceu é que deixa o torcedor do esporte muito chateado e muito triste. A mim, principalmente, também me deixa muito chateado e muito triste. Perdeu o jogo da maneira que o esporte perdeu, tomando gols de 51 minutos, uma bola alçada na área, uma falha do Filipinho, um bote errado, propiciando o cruzamento para o gol do Rafael Ratão. Depois de uma partida espetacular do nosso goleiro, do Kaique França, que há muito tempo eu não vi um goleiro do esporte fazer uma partida tão boa como a que o Kaique fez hoje. Isso, sim, é que deixa o torcedor muito chateado. Os erros defensivos que o esporte cometeu no jogo, nada mais é reflexo da qualidade atual que a gente tem, principalmente no setor de defesa. O esporte é um time que hoje jogou sem um de seus zagueiros situados, o Rafael Thierry, que estava com o conjuntivite. Jogou com o Filipinho na lateral esquerda, que nós sabemos que é um jogador muito deficiente na marcação. Jogou com o primeiro volante, que nós sabemos que é muito deficiente na marcação, que é o Felipe. E você jogar com tantos cimais de interrogação contra um time que tem um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro é realmente um risco muito grande. Primeiro tempo, uns 20 minutos, o esporte foi amassado pelo Bahia. A verdade é essa. Não vamos aqui papar o sol com a peneira, não. O esporte foi amassado pelo Bahia. E o gol foi até uma questão de tempo ter saído no gol do Tassiano. Um passo pelo meio que ele saiu de cara com o Kaique. E o Kaique depois disso começou a fazer uma defesa atrás. Já vinha fazendo um lagre atrás do outro e seguiu fazendo. Ofensivamente, o esporte não fez uma partida tão ruim no primeiro tempo. O problema foi que teve poucas chances para criar. Teve aquela bola do Coutinho que foi na trave, aquela cabeçada do Gustavo Coutinho. Que foi a melhor chance que o esporte teve no primeiro tempo. E as poucas chances que apareceram. Tem aquele recuo do Marcos Felipe, que saiu com o pé e quase entregou a bola em condições para o Coutinho ali. Podia ter dado um toque de cobertura, mas não teve tempo para isso. E aí o Mariano Sosso, que ao meu ver, não entrou com a dupla de volante certa. Principalmente uma questão do Felipe. Felipe não vem jogando bem. Felipe não é para ser titular hoje do esporte. Essa é a verdade. Felipe não é para ser o titular do esporte. E aí ele tentou corrigir. Tirou o Pedro Villena, que não entrou no jogo. A verdade é essa. Pedro Villena hoje se tocou na bola duas vezes, pelo que eu me lembro, foi muito. Entra o Zé Roberto. Para ter pelo menos um pouco de criatividade ali no ataque. Para ter mais presença no ataque. No segundo tempo ele coloca o Fabinho e o Ítalo. Fabinho, outro jogador também que eu discuto muito. A presença dele na equipe do esporte atualmente. Mas é aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo. O esporte não tem hoje. Precisa urgentemente de um volante. De um primeiro volante. Precisa de um primeiro volante. E não tem esse jogador. E entrou o Ítalo também. Curiosamente o time até ficou mais encorpado no meio-câmbio. Até conseguiu encorpar melhor. Conseguiu pelo menos ter, agredir mais o Bahia. Tanto agrediu, que chegou o gol de empate. Que já era para ter saído até um pouquinho antes. No impedimento do lance do Arthur Kaique. Que também entrou no segundo tempo. E pouco depois o esporte empata o jogo. Numa bela jogada. Que o Zé Roberto serve e o Gustavo Coutinho. Esse sim até agora vai se provando ser a melhor contratação do esporte. Junto com o Kaique do ano até aqui. É o cara que começa a ser o jogador para resolver o problema do esporte. Enquanto isso o Kaique ia fazendo um milagre atrás do outro. Fez defesas sensacionais. Mas aí vem o lance final aos 51 minutos. E o esporte acaba sendo castigado e leva o segundo gol do Bahia. Com relação ao Bahia, torcedor, eu confesso que é um time que cria muito, mas tem um problema. Não finaliza também. É um time que hoje, pelo menos contra o esporte, não finalizou também. Agora, o esporte no primeiro tempo praticamente assistiu o Bahia jogando. Se tivesse tido a postura que teve no segundo tempo e no primeiro tempo, talvez hoje aqui a gente estivesse celebrando o empate da equipe rubro-negra. Mas infelizmente isso não aconteceu. E quase acabou acontecendo assim mesmo. Mas fomos castigados com aquele segundo gol do Rafael Rato. Em termos de classificação, na Copa do Nordeste, torcedor, resultado que não abala nada. Não abala nada. Claro, seria muito bom começar com um ponto diante de um time de Série A, muito bom. Mas em termos de classificação, esse resultado não traz nenhum abalo. O esporte agora precisa virar a chavinha e focar no próximo jogo. Aí sim, jogando em casa, tem a obrigação de vencer na próxima rodada contra a equipe do 13. Torcedor, vamos ter um pouco de paciência. Eu sei que uma derrota começa a dói, mas a gente precisa entender que enquanto a gente não tapar essas lacunas, principalmente do meia, tá chegando aí o Lucas Lima, mas é uma encópita. E principalmente do volante, que a diretoria do esporte tem que ir ao mercado e trazer, a gente ainda não vai ter um time 100% competitivo. Mas pelo menos uma coisa, hoje a gente vai botar a cabeça no travesseiro e vai ficar tranquilo. O esporte tem um goleiro. Coisa que não tinha desde Marius. O esporte agora volta a ter um goleiro. O Kaique França hoje mostrou que é o titular da camisa 1 do esporte, que tem que ser o camisão 1 do esporte. E hoje a gente tem um cara que trouxe estabilidade pra posição. Coisa que há muito tempo a gente já deveria ter feito e não fez. Mas é isso, torcedor. Bola pra frente, acontece. Foi um jogo que o esporte tentou jogar, conseguiu jogar em alguns momentos, falhou muito em outros momentos. Acho que é um jogo educativo pro Mariano Sosso. E educativo principalmente pra diretoria do esporte. Entender que a gente ainda tem um time que precisa melhorar muito se a gente quiser chegar nos objetivos traçados na temporada, principalmente subir pra primeira divisão. É isso, torcedor. Muito obrigado. Fica até a próxima. Pelo Esporte Tudo. Siga as redes sociais do Esporte Tiz de Blocast e interaja com a gente. O que você achou do jogo possível? Um abraço.